Pagani e Huayra Epitome e Pagani Utopia Roadster, então os dois últimos modelos anunciados pela Pagani. Essa versão do Huayra, o Epitome, foi no início de julho que eu vi, Utopia Roadster já viam falando já, e vai ser até mostrado agora em Monterrey, acho que é dia 9 de agosto, falando primeiro do Epitome aí. Então, o proprietário do carro já vem estudando há um tempo esse carro, queria, foi um pedido especial, o One-Off, e todo um programa que chama Grande Complicazione. Ele faz do jeito que você quiser, né? Acho que é tipo um TaylorMade, talvez alguma coisa no Sanderwundt, né? O da Porsche, mas o da Porsche acho que é mais cor, talvez, cor interior, não design especial único, né? Então o dono pediu um Huayra meio que One-Off, fazer do jeito que ele quer, uma das grandes questões é o câmbio manual, que inclusive eu comentei algo do tipo no NB Cast, vou deixar até um card aqui em cima à direita, que eu falei com o Caio, né? A gente gravou sobre o Utopia, a versão Coupé, e até eu falei, putz, Caio, agora que tem o câmbio manual no Utopia, é o mesmo motor do Huayra. Cara, é só pegar e montar lá, né? Faz as suas devidas adaptações, pronto. Parece que alguém aqui fez isso, né? Teve essa ideia, então, o conceituado, né? Como é que foi estudado esse carro, né? Então, teve um estudo aí de 9 meses, que eles falam de conceituação, mais 10 meses de trabalho de design, né? Então é o ápice do Huayra. O motor é o mesmo, é o calibre do Utopia, tá? V12 6.0 Twin Turbo, 875 cavalos, 112.1 kg de torque. Tem um novo sistema de suspensão ativa, mas aí eu fui ver a descrição, é o mesmo do Utopia, então, até um botão super macio lá, né? Rodas inspiradas no Paganímola, Pirelli P0 Troféu R, novos para-choques dianteiros, traseiros, novo difusor, que acaba mexendo no downforce, quatro tipos de unidades de luz ali na frente, e o novo perfil aerodinâmico da ASA, que é inspirado no Huayra R, né? Lembra, né? Até até, naturalmente, você vê o aerofólio ali meio, naquele estilo meio Mustang GTD, né? Bom, é isso aí, então, do Epitome, né? É bonito, claro que é. Eu acho o Huayra, assim, por foto, vídeo, mais bonito que o Utopia. Não vi Utopia pessoalmente. O último Huayra que eu vi foi recente lá no Canadá, em Toronto, né? Como é que chama ali? É Von, né? É... Como chama? Huayra Roadster, que é um carro que eu não gostava, por foto, assim, achava esquisito, eu falei, puto, Huayra é normal, mas bonito, mas eu gostei de ver... Realmente, o pessoal fala que os Paganis, quando você olha pessoalmente, impressiona mais, e realmente achei bonito, queria ver andando e falta ver um Utopia, né? 760 cheguei a ver também lá fora, mas na fábrica da Pagani, na época, que não podia tirar foto lá dentro, né? Tá, e o outro modelo é o Utopia Roadster, né? Já viam-se falando que esse carro ia ser lançado em Monterrey e tal, apareceu agora antes, Monterrey acho que começa dia 9 de agosto, se eu não me engano, né? O Pebble Beach. E tem uma versão conversível, até lendo o Prezulis, eu sempre leio o Prezulis desse carro, acho bacana, bacana, de todos, né? Que eu comento aqui, eu leio o Prezulis, mas de alguns modelos tipo Pagani, Koenigsegg, Gordon Murray, tem algumas empresas que valem muito a pena ler inteiro, porque você aprende um monte de coisa e você entende algumas coisas também. O Horácio fala que esse carro, ele escolheu essa cor aí que chama Rabaneiro Red, né? Que é uma espécie, é um vermelho, né? Um carbono vermelho aí, que ele tem uma referência ao primeiro Zonda Roadster, que é um Zonda S Roadster, né? Que inclusive eu acho que é a unidade que aparece o Richard testando lá no Top Gear. É bem legal esse vídeo, até que ele passa pelo túnel e tal, é muito da hora, velho. Ali eu já tinha firmado minha paixão pela Pagani, né? Aí eles usaram uma cor semelhante, que eles falam que é, tipo, lembra um pôr do sol, o tom vermelho e tudo mais, e também pra expor as suas linhas esportivas lá, que eles falam assim também, não pagar nenhum dia de sol, né? Então, detalhes desse Utopia aí, ele se inspirou em formas automotivas e não automotivas, né? Então, o perfil dos faróis é o acessório das Vespas lá, né? Da Bianchi, né? Marca italiana lá, da década de 50. E as curvas da Lancha Riva, que a gente já tinha falado no Coupé, né? Tem novas rodas, a Aeroblade Pro Beige, que do lado do motorista é de um jeito, é prato escovado, e do lado do passageiro são cortes de diamante, né? Tem um teto lá que você pode guardar atrás dos bancos. Pirelli P0, ou opcional Pirelli P0 Troféu RS, que é o pneu novo, né? 21 na frente e 22 atrás, escape em titânio. A estrutura do carro é em carbotênio, né? Carbono em titânio, que a gente já conhece desde o TINCO, é isso, né? Portas no estilo diédricas, né? As borboletas lá, as da Hydro Doors. No interior, o acabamento em couro, grecal e ruaira signature. Duas malas em fibra de carbono e couro para armazenar no carro, a mesma coisa do Zonda e do ruaira. Mais luzes e iluminação interna. Atenção com os detalhes e a qualidade é o que prioriza na Pagani, né? Então tem um display analógico ali, daquele mesmo estilo do... Eles continuam, né? Desde o Zonda, ruaira e tudo mais. Agora o turbilhão no Bugatti também, trazendo esse... Entre aças pedigree, que é o que o pessoal quer ver, né? Tem um display digital lá, mas só com informações essenciais do carro, né? O motor, como eu falei, é o mesmo calibre do Epirami, ou do... a versão Coupé mesmo do Utopia, né? Então V12, respondeu, estou em turbo, 875 cavalos e 112,1 kg de torque. Não existe nenhum tipo de assistência elétrica. Câmbio manual de sete marchas X-Track, como opcional do câmbio manual automatizado com o pedal-x de atrás do volante. No NBcast eu tinha dito que o ronco do Utopia parece muito do Zonda. Fiquei muito curioso como é que é essa versão conversiva. Deve ser mais ainda invasiva, né? Referente ao negócio do câmbio, o câmbio que está lá no... Bom, já tinha falado, mas o câmbio que está lá no Royal Epirami é o mesmo desse, né? Então é o manual de sete marchas. A primeira é dogleg, né? Então a primeira é para trás até para fazer o ajuste lá das engrenagens, certo? O peso do carro, 1280 kg, a seco. Tem o opcional do Sport Pack, que tem carbotênio em outras partes do carro, como, por exemplo, no interior, as alavancas de câmbio, a manopla da alavanca de câmbio e tapetes, tudo em carbotênio. No exterior, abas móveis e o teto do monocoque aí, em carbotênio também. Serão um total de 130 unidades da Roadster, a Coupé, que eu lembro era 100, né? Era 99 mais 1, né? Que tem o protótipo. 3.1 milhões de euros cada unidade, vai se apresentar agora em Monterrey. E calma que vai vir um monte de one-off. A gente está ainda meio que... Aliás, eu acho que até apresentou relativamente rápido o Roadster. Eu sei que, assim como a Koenigsegg, a Pagani, ela não vai mostrar isso em Monterrey. Mas eu acho que as unidades começam a entregar, talvez, só ano que vem, né? Ano que vem pra 26, eu acho. Que eles devem estar produzindo a senda, a Coupé, e fora que vai vir um monte de edição especial, né? Dizem que até pode existir um outro modelo paralelo à Utopia. Não sei se a Pagani tem estrutura pra isso, no sentido, assim, de tamanho, que eles já andaram expandidos lá, né? Era muito legal se eles trouxessem uma... Fizessem uma versão com motor aspirado, né, Mery? Com essas regras de exceção aí. O Gordon Murray Automotive conseguiu, né? O Christian, o Domingo Christian lá é motor turbo, mas uma versão mais pura, acho que seria legal, né, velho? Tipo, um sucessor... Eu sei que tá longe ainda, a gente vai ter uns oito anos ainda de Utopia, daí pra mais, né? Mas seria legal um negócio de, tipo, um motor aspirado V12. Seria, teoricamente, o ideal seria da Mercedes, né? Mas a Cosworth tá fazendo aí, né? Stone Martin, Gordon Murray Automotive, o que mais? Ah, tá fazendo pra Bugatti também. Já pensou que legal se tivesse... É que o Pedigree da Pagani é a tal da benção do Juan Manuel Fangio, né? É recomendado o Horácio pra Mercedes, pra fornecimento de motor, né, pra Pagani. Beleza? É isso aí. Então, vamos esperar a Monterrey, que deve ir. Por enquanto, não tem nenhum vídeo, tem só fotos, né? Do Roadster aí. Mas até lá deve mostrar alguma coisa, a gente deve ir youtuber e tudo mais. O pessoal, a gente vê como é que ficou a proporção do carro. E tem um ronco, deve ser legal dirigir o carro com... Sem a capota, né? Beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!